Polícia Nacional Timor-Leste preparado assegura a campanha na eleição parlamentar de NANEM. Comandante-geral Penitelli, Comissário Polícia Faustino de Acosta, atuou garantia NANEM a foi no encontro e preparação com o comandante município no Serviço de Informação Polícia, ao Centro de Informação Polícia Comorodili e a terça-feira hoje. O comando se completa da uniforme radiocomunicação no equipamento Polícia Ciracelo, onde utiliza a base de segurança e a processo de campanha na eleição. Encontro-preparação, participa máximo com o comandante município, comandante departamento, inclui comandante Serviço de Informação, secreta Sira. Ter plano, o Presidente da República se decreta o calendário da campanha na eleição parlamentar e a fula em fevereiro de NANEM.